sobremesa de frutas faça essa receita rápida e deliciosa para essa receita coloque as frutas em um recipiente utilize as frutas da sua preferência aqui eu utilizei morango manga kiwi coloca nos comentários a tua cidade e gostado para saber até onde está chegando a nossa receita eu já vou lá te cumprimentar as uvas maçã a banana e um pouquinho de laranja depois misture tudo muito bem e reserve ao lado o abraço especial de hoje vai para a sônia galvão de araçatuba são paulo fico feliz que esteja gostando das nossas receitas prepare o creme para colocar sobre as frutas são 200 ml de chantilly gelado e duas colheres de leite condensado bata por cerca de dois minutos na batedeira se você quer receber mais receitas então não esquece de comentar curtir compartilhar assim você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui depois coloque sobre as frutas misture muito bem acesse nossas outras publicações são receitas fáceis e deliciosas como essa leve à geladeira para esfriar por cerca de duas horas depois pode servir essa sobremesa fica deliciosa muito fácil de fazer é só cortar misturar e acrescentar o creme e já está pronto você precisa experimentar os ingredientes estão na descrição desse vídeo ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes e o outro modo de fazer acessa lá espero demais que tenha gostado da receita agradeço a todos que me assistiram até aqui um grande abraço fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau e aí 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 Obrigado.